...do CDL, vamos falar sobre esse coquetel. Já tem data marcada? Não, Cabral, porque a Vivag, a empresa responsável, ela vai definir a data local. Gostou, né? Mas segundo a Bruna, uma maior dificuldade é ter acesso a presidente. A Bruna está trabalhando, gente. Você tem sido uma presidente inacessível? Olha, não, ao contrário, eu estou sendo tão acessível, tão acessível, que são reuniões assim seguidas e está difícil. 24 horas já está pouco para mim. Eu estou largando a empresa, gente, eu estou deixando de vender imóvel. Por favor, lembre-se, quando olharem para mim, não lembre-se só da presidente da CIA, mas lembre-se também que a Patrícia vende imóveis, ela aluga imóveis na Patrícia Cardinô Imóveis. Olha só, nós estamos chegando na regra final do programa. Já 24 de maio, o fórum. O fórum. O fórum de segurança com a presença do governador confirmada, com o palestrante renomado Roberto Mota e várias outras pessoas que vão vir aí e a gente só está aguardando a confirmação dos números. E depois desse evento, já tem alguma coisa, alguma ação já programada? Não, na verdade, Cabral, a gente, assim, agora tem um calendário aí a ser seguido, né? Eu não trouxe aqui, mas a gente já tem um calendário já meio que pré-definido. Estamos só aguardando mais uma última reunião agora com o pessoal todo do marketing para a gente poder estar definindo isso. Perfeito. Como se vê, a associação comercial, de fato, ela está com um novo olhar, né? Uma nova CIA. Isso aí. Como foi o slogan seu, do lançamento do seu nome, vale a pena o comerciante, o empresário apostar nesse novo tempo da associação comercial. Quem quiser se associar, o que deve fazer? Na verdade, quem quiser se associar pode ir diretamente à CIA. Se você quiser o contato, você pode entrar no Instagram da CIA. Tem dois Instagrams, tá? Tem o antigo e tem o atual. Você vai ver lá as postagens do atual. A gente também tem o Facebook também, que você pode acessar e deixar sua mensagem em box. E nós vamos até você, se você tiver qualquer dificuldade de vir, a gente também vai até você. Quem quiser pode me acessar no WhatsApp, que é o 22998153518. Falar diretamente comigo também. E está indo aqui na CIA, que fica exatamente aqui no centro da cidade, no coração do centro. E a gente pretende até manter por enquanto ali, já que a prefeitura prometeu que vai dar um terreno para a CIA se instalar no bairro Novo Portinho. E a gente vai aguardar isso sem ter mais custos, sem gerar mais despesa para a CIA. Então a gente vai estar reformando todo o espaço da CIA, Cabral. Para poder abrir também para outras pessoas, para poder estar alugando e gerando renda para a gente. O novo associado vai ter toda uma estruturação, uma diferente a CIA. Essa associação, ela vem com tudo. Ela vem com uma ação que eu gostaria de ter quando eu era associada e não tinha. E hoje a gente vai ter. Então tem parceria com a OAB, tem parceria com farmácias. Estamos buscando parceria até com postos de gasolina. Para que os associados tenham descontos, imposto de gasolina. Estamos, vamos talvez, realizando também parcerias com banqueteiras, com donas de bufê. Para que deem descontos que são associadas. E restaurantes que você vai frequentar. Vem aí a campanha do Dia das Mães, está muito em cima. A gente sabe, mas o que acontece? Eu peguei uma CIA sem calendário. Eu peguei uma CIA sem calendário anual, pronto. Ou seja, eu peguei sem nada feito, né? E aí, para a gente poder dar continuidade a isso, a gente está tendo que refazer tudo isso e gerar novas ações. Muito bem. Nós agradecemos a presença, a participação do programa da presidente da CIA, a Patrícia Cardinô. E convidando a você e a todos, no dia 30, próximo, terça-feira, véspera do feriado. É exatamente o dia do aniversário de fundação da Folha dos Lagos. A Folha dos Lagos está completando 29 anos de existência, 29 anos de história. A festa será no dia 30, será um bailão com a banda corda solta. Os convites estão sendo vendidos na própria sede da Folha, na Rua Francisco Mendes, 226 Loja 6. E esse convite de R$ 70,00 no segundo lote tem direito a tudo, porque tudo na festa é liberado. Desde o serviço de buffet, as caipas, refrigerante e cerveja. São 29 anos, eu acho que 29 anos de um jornal numa cidade, do porte de Cabo Frio, desses 29 anos, 20 com a periodicidade diária, eu acho que merece sim uma celebração o ano inteiro. Isso aí. Obrigado a todos. Cidade Viva volta na semana que vem. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Cabral. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E um novo olhar, uma nova cia. Vem aí. Sucesso. Obrigada. Obrigada.